Fala, é o Cauã e os que trazem para vocês mais um vídeo aqui no canal, gente de Free Fire Vamos jogar aqui uma clássica aqui para nós, para o Lucas do Padninho aqui para nós poder jogar Vou colocar a mapa do tesouro, viu Lucas? Quem foi o seu? Foi o seu, gente? Foi eu, né? Foi Você tá aqui, ó É, pode ir aí Vamos marcar o lugar aí para nós cair Na hora que eu estiver na partida que eu volto com você Olha só, gente, quem tá ali no primeiro lugar De novo, gente, Cauãzão no primeiro lugar Caiu lá no observatório, bora, pode ir lá Bora ir luteando e indo no caminho do observatório Eu vou cair ali Vou lutear um pouquinho essas casas, aí você vem atrás de mim, viu? Eu já gastei na mapa do tesouro, eu não posso morrer nessa partida Olha o paraquedona de Lucas, brinca Ative o fonizinho Mano, gente, essa esquina é muito boa Muito boa não, muito bonita Deixa eu colocar aqui O que é? O que é? Ah, não, desbugou, desbugou Pera aí que nós vai junto Pera aí A pregula bugou muito Agora o de som do observatório É pro observatório, né, cataturro, não Vem aqui, pega o carro, pode vir de carro Tá babando com a minha esquina, né, Lucas? Tá babando com a minha esquina, né, Lucas? Pode vir aí, não, desbugou Pode vir aí, desbugou, Lucas? Pode vir aí, desbugou Pode vir aí, desbugou O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Nossa, velho O negócio foi cair Ó, vem aqui Vem aqui, vê se você gosta dessa arma aqui, ó Ah, não, você já tá longe Pode deixar É uma arma de mira Você aperta pra tirar e vai direto na mira E dá 400 dano na cabeça É, com aquela bala doida lá Vem aqui Mas essa daí que é, sniper? É sniper É sniper Tô sem colete Ah, vem aqui, vem aqui Que eu vou te dar um string aqui, ó Tô tacando string aqui fora Cadê o seu? Pega aí, eu sei que você gosta Peguei um colete verde aqui É seu, né? Pra mim eu tinha visto um aqui Pode ir Eu tô indo atrás de você depois Estou luteando aqui um pouquinho Que faz mal Eu ia sair Ó, achei VVS É um VSS Você quer? Beleza Ok Ah, achei Ah, nós voltou pra onde é que nós caiu, né? Espere E esse gel aí? Pra que esse gel? Ah, onde é que eu... Mentira Esse cara aqui é de quem conseguiu matar Ah, você matou Ah, não, não Deixa um pra mim Deixa um pra mim Ah, você matou Vacilão Eu tô procurando Eu tô procurando o lute do outro Peraí, periá Bugou Sai pra lá Que esse lute é meu Esse aqui por pouco Fui eu que matei Eu tô procurando O que eu quero ver é na arranque Estamos na zona segura? Estamos Coletão O próximo é meu Estou aqui com a P40 Com 282 de bala Olha, dois carinhas Dois carinhas Mentira que é só um Matou, velho Ah, não Ah, deixa o outro é meu Calma, ele está correndo Calma que ele está correndo É boot Ó, pode vir matar esses outros aí Estou atrás de um aqui Notei um Você matou outro? Ó Caraca, estou muito boa, velho Dois Dei dois capão aqui Ah, não Zé Carrinho Zé Carrinho, não What the fuck Ah, pensei que tinha acontecido um bug Vai, Luca Vai, Luca Vai, Luca Vai Vai, Luca Vai, vem Me salva Me salva Caraca Meu Deus Que foi isso, velho Tem um monte de loot aí Que eu não lootiei, viu, Luca E pergunta se Lucas é pro player Obrigado Obrigado Obrigado